Essa semana nós mostramos uma operação da polícia que acabou prendendo um monte de gente e chegando até um laboratório que produzia anabolizantes de forma falsificada, adulterada, que muita gente foi para a cadeia. Dentre os presos está o influencer, o influenciador fitness que se apresenta como Vini Wizard. Ele foi preso suspeito de chefiar uma fábrica ilegal de anabolizantes em Anápolis. Segundo a polícia, ele levava uma vida de alto padrão em um condomínio de luxo aqui em Goiânia. O Marcelo Vidal mostra para você. Nas redes sociais, Vinícius Freitas se apresenta como coach e sempre dá dicas de como ter um corpo perfeito. Ciclo de carboidratos. Eu acho que é uma maneira bem efetiva de controlar o volume de massa muscular e também aproveitar e ter um pouco de lipólise. Vinícius morava nesta mansão que fica em um condomínio de luxo de Anápolis. Agora, está atrás das grades, acusado de produzir e distribuir anabolizantes adulterados. Ele é um dos 19 presos na operação bomba que aconteceu esta semana em Anápolis, Goiânia e Silvânia. 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. É a primeira fase. Nós, na primeira fase, conseguimos desarticular o núcleo principal dessa organização criminosa. Conseguimos prender o líder, bloquear diversas contas bancárias, apreender veículos de luxo. Após essa primeira fase, nós vamos eventualmente deflagrar outras fases e o objetivo é esclarecer todos os fatos. Segundo as investigações, o grupo faturava cerca de 3 milhões de reais por mês com a venda dos anabolizantes. Além das prisões, a justiça determinou também o sequestro de bens e bloqueio de valores das contas dos investigados. O montante passa dos 31 milhões de reais. Essas pessoas adquiriam esse material imaginando que se tratava de um produto ígido, um produto de boa qualidade, mas no final, sem saber, estavam adquirindo produtos que expunham a saúde das pessoas a risco. Segundo a polícia, os anabolizantes clandestinos eram produzidos de forma artesanal, sem materiais e equipamentos próprios e sem a presença de um profissional da área. Era como se fosse uma receita de bolo. Havia um caderno ali na fábrica que existia a quantidade de cada material. Então seguia-se aquela receita, fazia-se esse material ilícito, envasava sem qualquer controle ou avaliação técnica. Havia caldeiras em que eles misturavam as substâncias de esteroides anabolizantes que vinham em pó e também com um veículo oleoso. Após a mistura em uma caldeira, aquele material era inserido em pequenos frascos e vendido pela internet. Eu fico pensando o seguinte, a internet trouxe uma figura, né? Antigamente, antes da internet, a gente chamava de charlatão, não era, Taironi? Quem vendia remédio para isso, remédio para aquilo. Eu lembro, quando surgiu a AIDS, tinha um tal de um pozinho mágico que os charlatões ficavam na porta do HDT tentando abordar pessoas com diagnóstico de AIDS. Ou seja, sempre teve pozinho, essas coisas, os charlatões. Só que agora partiu para um esquema industrial. Era imóveis avaliados em 30 milhões de reais. Agora eu fico pensando, e você que comprava isso, hein? Você que comprava isso e usava de forma discriminada. A pessoa está fazendo remédio para você tomar, igual faz bolo, né? Ah, não deu certo, cresceu, não cresceu. Ou seja, e se isso não prestar, realmente não funcionar da forma que você espera? Porque o problema do anabolizante, na verdade, é a forma que você vai usar. Nem sempre a pessoa não presta atenção na origem. Sem contar agora, o Paraguai despeja toneladas e toneladas de anabolizantes vendidos de forma ilegal, inclusive pelas redes sociais aqui em Goiânia. É preciso pegar a internet, mas torcer a internet, porque o caldo que vai sair vai ser muita coisa desse campo aí, né?